Eu sei, ela tem uma queda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu fijo e nem digo Porque ela já tem um namorado legal Descolado, tranquilo e astral Que é até meu amigo Sim, ela sabe eu também tenho alguém A quem chamo feliz de meu bem Que está sempre comigo Não, eu não vou bagunçar minha paz Nem a dela e a do seu rapaz Mas viver é um perigo Afinal, somos ambos casados Amamos nossos namorados Isso não dá pra mentir Afinal, nós não somos sacanas Somos gente bacana Somos seres do bem Ah, mas que eu queria, eu queria Só um pouquinho eu queria Assim, só pra ver Eu queria Mas vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Ah, eu sei Ela tem uma queda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu fijo e nem digo Porque ela já tem um namorado legal Descolado, tranquilo e astral Que é até meu amigo Sim, ela sabe eu também tenho alguém A quem chamo feliz de meu bem Que está sempre comigo Não, eu não vou bagunçar minha paz Nem a dela e a do seu rapaz Mas viver é um perigo Afinal, somos ambos casados Amamos nossos namorados Isso não dá pra mentir Afinal, nós não somos sacanas Somos gente bacana Somos seres do bem Ah, mas que eu queria, eu queria Só um pouquinho eu queria Assim, só pra ver Eu queria Mas vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Então, quando às vezes a gente se vê Eu disfarço o meu louco querer E ela finge Que nem Imagina Não, mas que eu queria Não, mas que eu queria Obrigado.